Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, galera. Enfim, eu queria desejar primeiramente um Feliz Ano Novo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Começar assim já nessa vibe, mano. Feliz Ano Novo. Espero que todos estejam bem, a família de vocês esteja bem. Cara, na moral, assim ó, esse ano foi incrível pro canal, incrível pra vocês aí da família Nunes que sempre estiveram junto, mano. No momento bom, no momento ruim, no momento que o canal tava explodindo, no momento que o canal tava lá embaixo. Porque esse ano foi feito de altos e baixos aí. Enfim, eu só tenho a agradecer pra vocês. Eu tô gravando antes, né, porque eu tô comemorando provavelmente com o Mozão. Esse vídeo já tá gravado. Espero que vocês então... Primeiramente, deixa o like aí, né, gente? A gente vai fazer uma retrospectivazinha aqui do canal, se eu conseguir, né, mano? Conseguir clicar aqui, mas enfim. Gente, assim ó, na moral, eu desejo muita saúde pra todo mundo. Foi um tempo difícil, né? A gente sabe. Provavelmente esse vídeo não vai ter edição, então se eu errar alguma coisinha, se eu demorar, ficar no... Vai ser assim mesmo, gente. É um vídeo pra ser o mais sincero possível. Então por isso que eu não tô editado. Não vai ser editado. E outra coisa, galera, que eu tenho que lembrar falando assim, ó. Não só com o canal, mas esse ano pra mim foi sensacional, gente. Eu sei que teve muita coisa ruim acontecendo. Eu não vou entrar no mérito, gente. Vocês sabem tudo de ruim que aconteceu nesse ano. E a gente ainda tá lutando contra isso. Coronavirus. Mas enfim, não venha ao caso aqui. Eu só quero agradecer vocês por esse ano, por estarem comigo. E eu quero muito, mano, muito que vocês estejam comigo em 2021, mano. Posso contar com vocês? Comenta aqui, mano. Eu quero saber se eu posso contar com vocês, mano. Na moralzinha. E já comenta como é que tu conheceu o canal aqui, mano. É bom saber, né? Ler isso aí. Enfim, aproveitem. Dia 2 já volto ativa com live e tudo mais. Deixei muito vídeo gravado aí. Vocês viram, né? Eu tentei gravar um máximo de vídeos pra deixar pra vocês aí. Não ficarem sem o Rafael Nunes. Em 2020 é isso, mano. Que eu tenho pra dizer 2021, né? Já tô... Meu Deus. Imagina se a gente acorda em 2020 ainda, mano. Isso é louco. Tomara que não. Bater na madeira aqui, ó. Mas enfim. 2021. Seja um ânimo. Um ano muito melhor, gente. E só em termos de... Enfim. De grandiosidade do canal, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Na data de hoje, mano. Eu não posso mostrar a data de hoje aqui. Legal. Mas enfim. Hoje é dia 30, mano. Eu tô gravando esse vídeo dia 30 pra vocês entenderem um pouco. E tipo... Cara, a gente tá com quase 15 mil, mano. A meta era 15 mil inscritos. Talvez não chegue, gente. Talvez não chegue. Mas tá quase. Tá quase batendo 15 mil inscritos. Mano, em termos de números, sobre... A gente tá com quase um milhão de visualizações, mano. Foi mais de 600 mil visualizações só esse ano. Só esse ano, galera. Pra vocês terem uma noção. Tá aqui, ó. Tá com 923 mil visualizações, mano. Quase um milhão de visualizações. Os vídeos, mano. Eu gravei muito vídeo esse ano. E a maioria é com a ajuda de vocês, mano. Olha quanto vídeo tem o canal, mano. Eu posso rolar isso aqui, mano. E não vai acabar só este ano. Foram mais de 200 vídeos, 300 vídeos. Eu já nem sei, mano. Entende? Olha só. Isso aqui é só de 3 meses atrás, mano. Tudo isso que eu botei, ó. 3 meses atrás, ó. 3 meses atrás, 3 meses... Mano, é muito vídeo que eu me dispus a gravar pra vocês, mano. Espero que continue isso, mano. Não só aqui, mano. Com meus canais, ó. Como o canal secundário. O Nerd Depressivo, mano. Foi muito vídeo que eu gravei. Tem muito vídeo programado. E eu tô me puxando o máximo pra continuar esses vídeos pra vocês, mano. Então, os dois canais eu tô me puxando muito, muito pra ter vídeo e tudo mais. Mas, enfim. Não era exatamente isso que eu queria falar. Mas só pra mostrar o quão bem o canal está indo, mano. Em 2020, a minha meta é 100 mil inscritos. Assim, ó. Eu tô pensando nas alturas, mano. E é assim, ó. Não adianta eu querer... Ah, eu quero 15 mil. Mano, eu quero ir além, mano. Eu quero a minha placa de 100 mil inscritos. E eu vou começar a fazer de tudo pra conseguir ela. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês agora pra 2021. Então, se tu tá disposto, assim, a dar o sangue pra esse canal... Também não é pra tanto, né? Mas se tu tá disposto a continuar comigo nessa caminhada de ascensão ao topo... Vai demorar. Mas eu vou tá aí. Eu não vou desistir. Desistir. Porque o Naruto não desistiu, né, mano? Então, fica a dica aí. E uma coisa pra vocês também. Nunca desistam, mano. Se alguém disser que não é possível... Aí que vocês pegam esse agarro e continuam, mano. Mas vocês não podem desistir do que vocês querem. E, principalmente, sonhem, mano. Sonhar faz bem. Mas não só sonhar, mano. Não basta... Ah, eu quero ser emkai e eu não faço nada pra isso. Eu quero ser um youtuber famoso. E eu não faço nada pra isso. Mano, sonha. Eu quero ser emkai. Mas também, batalha. Grava. Faz o que tu puder e o que tiver teu alcance. E se não tiver teu alcance, tu dá um jeito, mano. Mas não pode ficar parado. As coisas... Mano, uma frase muito importante que eu ouvi uma vez. Uma chance nunca é perdida. Sempre vai... Sempre vai ter alguém que vai aproveitar essa chance, tá ligado? Tipo, se eu não aproveitar essa chance... Sei lá, mano. Alguma chance na minha vida. Alguém vai aproveitar ela por mim. Seja por emprego. Seja por um... Sei lá. Por uma garota. Seja pelo próprio YouTube, mano. Se eu tiver uma ideia agora. Tipo, nossa. Eu tenho a chance de gravar esse vídeo. Se eu falar... Ah, mano. Não tô afim. Mano, alguém vai gravar esse vídeo. Alguém vai fazer sucesso. E eu vou ficar pensando... Por que que eu não fiz isso? Então, fica a dica aí, mano. Faça. Ah, não importa o que os outros vão dizer, mano. Faz. Começa. Esse ano tem que ser o ano das mudanças, mano. O ano de pensar alto e agir. Eu já dei uma lição de moral aqui em vocês. Já seis minutos de vídeo. Mas é isso, gente. De coração, eu agradeço a todo mundo que esteve comigo esse ano. E que principalmente, mano. Espero que vocês continuem comigo em 2021. Então, mais uma vez. Feliz ano novo. Feliz 2021. E... De coração. Ah, eu já tô emocionado. De coração mesmo. Obrigado a todos. Então é isso. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui.